Em 13 de outubro de 1917, aconteceu um dos maiores milagres que a humanidade já viu. O milagre do Sol Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje vamos falar sobre o milagre do Sol de Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de maio comemoramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, é uma das aparições marianas mais significativas da história recente. Ocorrida em 1917, numa pequena aldeia de Fátima, Portugal, a aparição da Virgem Maria aos três pastorinhos, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, deixou uma marca indelével na consciência religiosa do mundo. Tudo começou em 13 de maio de 1917, quando os três pastorinhos afirmaram ter visto uma senhora mais brilhante que o Sol enquanto cuidavam de suas ovelhas. A mulher, que eles logo identificaram como a Virgem Maria, pediu-lhes que retornassem ao mesmo local no dia 13 de cada mês durante seis meses consecutivos. Nos meses seguintes, as aparições de Nossa Senhora de Fátima continuaram atraindo uma crescente multidão de fiéis e curiosos. Durante essas aparições, Maria teria entregue mensagens aos pastorinhos, incluindo um pedido para que rezassem o terço diariamente pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. O ponto culminante das aparições ocorreu em 13 de outubro de 1917, quando uma multidão de mais de 70 mil pessoas testemunhou o chamado Milagre do Sol. Segundo relatos, o Sol começou a girar no céu, emitindo cores vibrantes e parecendo se aproximar da Terra antes de retornar à sua posição normal. Este evento extraordinário foi testemunhado não apenas pelos presentes em Fátima, mas também por pessoas a quilômetros de distância. Estima-se que entre 50 e 100 mil pessoas viram o milagre. Até mesmo os jornalistas anticatólicos que estavam ali viram e noticiaram o que aconteceu. Em Fátima, Nossa Senhora disse para os videntes que no último dia das aparições, iria fazer um grande milagre para que ninguém duvidasse. Um dia a Lúcia disse, não, Nossa Senhora prometeu fazer um milagre que toda a gente vê. Os pequenos, meses antes, terem predito para aquela hora e naquele dia, cederia um sinal no Sol. Isto aqui é que não tem dúvida nenhuma, porque não tem explicação científica. Como é que eles, a meses de incidência, diziam isto e o fato de ceder. A chuva era torrencial. A chuva parou completamente e daí a momentos olhávamos para o Sol com mais facilidade do que se olha para a Lua. Uma noite, o disco tornou-se bronzeado. Girava circularmente, mas não em volta de baixo. E dando a impressão de que descia a ponto de convencer-me que ficava desmagado com o Sol. No meio daquela chuvazinha, apareceu o Sol às voltas com um disco a trabalhar. E ao mesmo tempo que dava as voltas ia descendo. Cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. E o povo que ali estava, que era muito, tivermos tanto medo, tanto medo que pensámos que o Sol vinha a cair e que morrimos todos. Daquele povo que ali estava, parece-me que ninguém se recusou a joelhar naquela terra molhada, naqueles lameiros. E a gritar e a pedirem perdão ao Nosso Senhor, até o pessoas que fizeram uma convicção em público. A pensar que morrimos todos. Teve assim um bocadinho e ele depois ficou tudo exatamente como era. Toda a gente gritou milagre, milagre, milagre. Viu o Sol a girar vertiginosamente com uma velocidade extrema que eu nunca tinha visto. E à volta do Sol via-se um clarão assim vermelho. É uma manifestação do alto, uma manifestação do divino. Não haja dúvida. Foi a coisa mais espetacular. Como a chuva de pétalas de rosa, que desciam até uma altura de 2, 2 metros e meio, as pessoas queriam realmente apanhá-las, abriam os guarda-sóis para poderem captá-las, mas quando chegava a essa altura, 2 metros, 2 metros e meio desapareciam. Não tenho dúvida nenhuma se não foi nem uma visão minha interior, nem uma ilusão. Quer dizer, havia qualquer coisa que realmente caía. O que era? Não sei, nós não pudemos apanhá-las. Ao acabar a aparição, nós vimos ainda uma outra coisa curiosa, que era como se fosse uma estrela, a partir de uma distância aproximada, visual, aparente, de um metro do Sol. Correr para Poente e subir novamente de Poente e depois desapareceu tudo. O sobrinho da irmã Lúcia, José dos Santos Valinho, conta no livro Os Milagres de Fátima. Quando Nossa Senhora aparecia, as folhas da asinheira ficavam amassadas, como se houvesse um peso em cima delas. Esse pequeno detalhe prova o dogma da assunção de corpo e alma de Nossa Senhora. As folhas amassadas mostraram que o corpo dela realmente estava presente ali. O milagre do Sol foi tão grandioso para que nós dessemos ouvidos as mensagens de Nossa Senhora. Penitência, 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 orações, sacrifícios e reparações às ofensas ao seu Imaculado Coração e ao Sagrado Coração de Jesus. Pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas do purgatório, para que a guerra, o comunismo e outras ameaças sejam vencidas através da oração e penitência. Sete anos depois das aparições, no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora revelou para a irmã Lúcia, na época postulante do Instituto de Santa Doroteia, a devoção reparadora dos cinco primeiros sábados. Todos aqueles que, durante cinco meses, no primeiro sábado, confessarem-se, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Eu prometo assistir-lhes, na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Nunca nos esqueçamos de praticarmos o que Nossa Senhora pediu. Rezemos, pelo menos, o terço todos os dias. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!